Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou João Macedo e hoje eu vou te ensinar a fazer uma programação dentro do playlist do Rádio Boss, tá? E colocar hora certa dentro da playlist de forma automática, no minuto que você quer que a hora certa saia. Você vai programar desta forma, tipo tem um programete que vai sair ali no horário, você vai evitar que a hora certa saia naquele horário do programete. Combinado então? Dê o seu like aí, inscreva-se no canal que é muito importante pra gente. Vamos pro vídeo! Hoje nós vamos preparar uma programação ao vivo no Rádio Boss, tá? Mas o principal que vamos ensinar pra vocês é hora certa, da forma mais profissional possível. Esta hora certa vai ser programada aqui no programador. A hora certa vai ser programada, bem aqui dentro do programador. Nós vamos programar esta hora certa da forma mais profissional possível. Vamos lá então? Então, o que nós temos que fazer primeiro? Montar uma programação ao vivo. Então vamos entrar aqui. Eu vou pegar músicas rápidas. Eu já tenho pastas prontas. Você também deve ter as suas pastas prontas. Ctrl A. Selecionei todas as músicas. Abro aqui. Jogo todas estas músicas aqui pra dentro. Minimizo a pasta. Perceba que as músicas estão em ordem alfabética. Ou seja, elas vão tocar em ordem alfabética, o que não é legal. Você deve então misturar as músicas. Tem duas formas pra você fazer isto. Entra aqui em playlist. Vem em extra. Aqui em extra. Vamos entrar em aleatório. E vamos clicar. Já misturou as músicas. Ou então você pode fazer no seu teclado. Da seguinte forma. Shift Ctrl S. Certo? É só você apertar S de novo. S de novo. Que elas vão embaralhando. S, S, S. E você pode jogar as músicas aqui no meio. Nacional. Romântica. E elas vão sendo embaralhadas então. Desta forma. Vamos para a hora certa. Vou criar um playlist auxiliar. Aqui. Está aqui o playlist auxiliar. Vamos adicionar um anúncio de hora. Seleciono aqui. Onde estão as minhas horas certas. Masculino com efeito. Posso selecionar esta. Selecionar pasta. E dou. Ok. E aqui está. Recorto ela aqui. Cortar. Venho para cá. E colar. Aqui está ela. Por que eu fiz isso? Porque agora eu preciso salvá-la. Eu criei um arquivo de hora certa. E vou salvar agora. Salvar aqui dentro. Hora masculina. Salvei. Vamos apagar aqui. E agora eu vou programar a hora. Para sair dentro desta programação. Da forma mais profissional possível. Então vamos lá. Eu venho em assistente. Reproduzir faixa ou playlist. Seguinte. E eu acho a hora aqui. Abro ela aqui. Está dizendo onde a hora está aqui. Achou o endereço dela. Coloco o nome aqui. Hora masculino. Vamos mudar a cor. De fundo. Para ficar mais caprichado. Colocar esta cor aqui. Pronto. E vamos fazer o seguinte. Sinalizar aqui. Se existirem faixas na playlist. Colocar na fila. É isso que você tem que marcar. Bem. Primeira coisa que você pode fazer. Você pode colocar para repetir. A cada dez minutos. Ou a cada oito minutos. Se quiser mais. A cada doze minutos. Mas eu posso programar aqui. Caso a minha programação tenha programetes. O que é programetes? São programas. De meia hora. E eu vou preparar esta programação a partir das oito da manhã. Vamos lá. Oito. Nove. Dez. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Não vou seguir aqui. Por quê? Porque aqui. Na madrugada. Esta programação vai rodar. Com uma programação pronta. No gerador Pro. E esta programação. Lógico. Já tem hora certa lá. Se você não sabe como fazer isto. Assista este vídeo aqui em cima. Que você vai aprender. E aqui. A partir das vinte. A programação também. Foi preparada no gerador Pro. Por isso. A hora certa não vai sair nestes horários. E olha só o capricho agora. Vamos colocar os minutos. Que a hora certa vai sair. Então. Vamos dizer que eu tenha. Um programete. Hora do Brasil. Por exemplo. Que só toca músicas nacionais. Na minha rádio. Começa às oito e meia da manhã. E tem outros programetes. Que começam às oito e meia da manhã. E vai acontecendo direto isto. Coloco. Oito horas e um minuto. Aí eu coloco. Vírgula. Espaço. E dez minutos. Vírgula. Espaço. E vinte minutos. Vírgula. Espaço. E trinta minutos. Ou melhor. O programa vai começar. Às oito e meia. Eu vou colocar aí. Vinte e nove minutos. E aí por diante. Se você quiser. Ir preenchendo. Tá. Vai sair a hora. Oito e um. A partir da oito e um. A partir das. Oito e dez. A partir das oito e vinte. A partir das. Oito e vinte e nove. E nove. Dez. Onze. Doze. E treze. E quatorze. E quinze. E dezesseis. Daí por diante. Isso vai acontecer. Direto. Estão entendendo? Por quê? Porque eu parei aqui. Nos vinte e nove. Porque a partir das. Dez e trinta. Vamos dizer. Que tem um programete. Não pode sair a hora neste programete. Senão as horas vão acumular. E vão se repetir no final do programete. Que ele é bloqueado na programação. Ele não deixa a hora entrar no meio dele. Entendido? É isso. É uma forma profissional de fazer uma programação. Tá? Então eu dou ok. Tá tudo pronto. Eu aceito. Ok. Criei a hora aqui. Eu tô agora de madrugada. Meia noite e trinta e três. Ela vai começar. Daqui a sete horas e vinte e sete minutos. A rodar na programação. Se fosse rodar agora. Meia noite e trinta e três. Vamos colocar então aqui. Meia noite. Pra rodar agora. Só pra vocês verem, tá? E vamos dar uma ordem. Pra próxima hora. Vírgula. Espaço. Próxima hora sair a meia noite e trinta e seis. Trinta e seis. Ok. Ok. Tá rodando aqui os segundos. E a próxima hora vai se encaixar bem aqui. Deixa eu baixar o som. E tocar a música pra próxima hora se encaixar. Dez segundos. Tá dizendo aqui que a hora vai entrar. Embaixo desta música que tá tocando aqui. Certo? É o que vai acontecer. É o que vai acontecer. Entrou aqui. Já tá esperando a hora aqui. Quando terminar esta música. Esta hora certa aqui. Vai entrar. Vou mostrar pra vocês. Zero hora e trinta e seis minutos. E é isso. Entenderam como funciona? Já sumiu a hora daqui. Já entrou a próxima música. Ela vai entrar novamente em 24 minutos. Porque eu dei aquele intervalo de meia hora. Vocês entenderam como funciona então a hora certa? Pra montar esta programação aqui. De forma livre. E fazer um programa ao vivo. Assista este vídeo aqui em cima. Que você vai aprender a montar esta programação aqui. Com vinheta e tudo. Fazendo locução ao vivo. E com a hora certa também. Entrando aqui no meio. Tá bom gente? Espero que vocês tenham gostado. Participem do nosso grupo no Telegram. Tá? Nós resolvemos problemas de rádio web lá no grupo do Telegram. O endereço está aqui embaixo na descrição. Entrem na descrição. Faça parte do nosso grupo no Telegram. E inscreva-se no canal também. Tá? Inscreva-se no canal. Compartilhe este vídeo. Dê o seu like aí. É muito importante. Faça comentário. Pode fazer perguntas. Que nós respondemos pra vocês. Valeu! Grande abraço! Tchau, tchau!